Olha, a polícia prendeu em flagrante um homem com veículo adulterado e com restrição de roubo. Isso foi em Campina Grande. Eu vou chamar o Marcão, o Marco Aurélio, direto de Campina Grande, que ele tem mais detalhes. Direto comigo aqui na tela, Marcão. Cidade em ação. Isso mesmo, Samuca. Estou de volta mais uma vez direto da central de polícia, onde vamos conversar com a delegada Elizabeth Beckmann, falando a respeito da prisão de um indivíduo de 19 anos que, apesar da pouca idade, é de alta periculosidade e estava com o veículo roubado. Com ele também foi apreendido diversos equipamentos, mas a doutora é quem vai nos trazer os detalhes a respeito da prisão. Pois, doutora. Então, Marcos, faz mais ou menos um mês que temos a informação de que uma oficina aqui da cidade estava recebendo veículos com restrição de roubo e furto para promover adulteração. E aí, a partir disso, iniciamos as investigações. Recentemente, identificamos um anúncio na internet, em um dos sites da internet, com esse veículo Virtus sendo anunciado por um preço muito abaixo do mercado. A partir daí, procedemos a diligências e vinculou-se esse veículo à oficina que já estava sendo investigada. Com as diligências e investigações realizadas pela equipe, foi possível identificar no final da manhã de ontem esse veículo estacionado em um residencial aqui da cidade, no bairro Santa Rosa. Identificamos o morador desse imóvel, que é um locatário, na verdade, esse indivíduo de 19 anos. E com ele foi verificado esse veículo, além de diversos equipamentos. Ele alega que não tinha conhecimento da procedência ilícita desse veículo. E esse material que foi apreendido, acreditamos que pode ter algum vínculo com essa fraude, uma vez que ele é programador de informática, ele tem um curso técnico de formação, parece ser uma pessoa que já tem envolvimento com essa tecnologia. E aí, a participação dele nessa ação seria produzir a documentação para transformar esse carro adulterado em um carro que pudesse ser comercializado. Tanto que foi percebido que não só a placa havia sido trocada, mas também havia modificação de numeração de chassi, motor e vidros também. Doutora, e nós temos aqui em cima da mesa, vou pedir para que a senhora venha aqui para o meu lado, para a Alex, mostrar um computador, um notebook, temos ali também uma maquineta de cartão. Esses equipamentos eram utilizados para essa modalidade criminosa? Ainda estamos em investigação, esses equipamentos serão encaminhados para a perícia, logo após a autorização judicial, para extrair dele qualquer tipo de ação ilícita que possa ter vínculo ou também com roubo de veículo ou com qualquer outro tipo de transação. Uma vez que, pelo que foi percebido na hora da abordagem, ele teria esse acesso com uma rede de informática, de tecnologia, onde ele pode proceder a outras ações delituosas também. O proprietário do veículo já foi localizado? Ele alega que pegou o veículo emprestado, emprestado, apontou a pessoa a quem ele pegou esse veículo emprestado e, por coincidência, é exatamente o dono da oficina que já vinha sendo investigada. Ainda ontem, procedemos de diligência na tentativa de localizar esse indivíduo, porém, ao chegar no local, na oficina, ele já não estava mais, deixando para trás carteira, documentos, cartão de crédito, tanto que ele foi identificado a partir disso. Bom, se fugiu é porque algo deve. Sim, até porque o rapaz, de 19 anos, ele tentou alegar que não tinha tanta proximidade com esse dono dessa oficina, porém, analisando os sistemas internos aqui da Polícia Civil, localizamos, inclusive, um boletim de ocorrência, onde os dois se hospedaram juntos em um hotel em João Pessoa e lá deixaram de pagar a consumação do hotel e foi feito um boletim de ocorrência contra eles. E agora o indivíduo encontra-se aqui na carceragem da central de polícia e passará, posteriormente, por audiência de custódia. Sim, o procedimento já foi comunicado ao judiciário, ele vai estar aguardando para ser apresentado a audiência de custódia para saber o destino. Obrigado, doutora. Pois bem, Samuca, esse é mais um resultado de uma ação desencadeada pelos investigadores da Delegacia de Rousa e Furtos, da Polícia Civil, aqui em Campina Grande. Volto com você. Bem, está aí, a polícia trabalhando, a polícia civil, né? Trabalhando. Ia fazer coisa errada, claro que ia, não é?